Saudações, terráqueos. O trem custa 1.500 pesos por pessoa. E aí você compra aqui na hora, na bilheteria. Durou uma hora. Eu falei, eu vou gravar tudo pra vocês. E é isso. Chegamos aí mais um dia. Mais um dia de frio. Ontem a gente andou pra caramba. Deu com as pernas doendo. E amanhã tem trilha boladona pra fazer. Tem que chegar cedo hoje e descansar. Senão, sem condições doendo. Daqui a pouco a gente vai cantar e eu mostro pra vocês. Você chega aqui na bilheteria, bem aqui. Bem na portinha do trem. Você já pode comprar. Sempre tem. E custa 1.500 pesos. E aí é só comprar e embarcar. Gente, vocês tem que entender que até o Mickey já veio aqui no trem do fim do mundo. Bem na portinha do dia, fiéis. seas실,りais. Pois, portinha,? A gente veio no trem da Corvinal, que o nosso trem é o azul, entendeu? A gente não tá indo pra roda, é o prefeito do mundo, enganaram a gente. O nosso trem azul, aí são trens de cores diferentes, tem o vinho, tem o verde, e aí ele vai fazendo paradas no meio do caminho pra você tirar foto e tudo mais. Dentro do trem, você ganha fones de ouvido, que aí ele vai contando a história, né, um pouco aqui de como começou esse lance aí de Ushuaia, de prisioneiros, enfim. Aí você ganha um fonezinho do lado, tem pra você colocar pra vários tipos de língua, e aí você vai escutando direitinho, entendeu? Então, suave, dá pra todo mundo entender tudo, e é muito foda. Sério. E aí no fundo da musiquinha da mulher falando pra essa, tá o que? Que é uma musiquinha de Hogwarts, cara, é mó vacilo isso. Tô aqui iludido, mas é isso. Olha, congelou a cachoeirinha ali, ó. Olha esse lugar, mano. Na moral. Ih, ó, tá chegando o trem da Sonserina. Puta, fodeu, corre. Só tem bicho ruim, mentira. Pode fazer assim. Porra, o rolê é mó maneiro, gente, sério. A gente tem que fazer esse rolêzinho. Tem muita gente que fala que tá, não, o trem vem do mundo, mó sussa e tal. Pô, mano, é o trem. Olha só que foda. Olha esse lugar. Dá um buzul. Irado, né? Muito foda. Olha só, isso é um traje. Uma Sonserina no trem da Corvinal. Eu não aguentei, né, gente? É bem como, né? Já com Sonserina. Wint. Não ia aguentar dar um rolê de trem se não tivesse assim. Mano, eu não sei se você vai conseguir ouvir, porque tá ventando muito. Mas, então, a gente tá nesse lago aqui, dentro do Parque Nacional do Terra do Fogo. E esse lago aqui, pode provar. Isso aqui é água glacial puríssima, tá? Água glacial. E a gente pode beber, né? A gente pode beber água. Vamos provar água de glacial. A gente faz isso. Olha aí, eu bebeu na água glacial. Ih, raiz, mas eu vou colher meu pedrinho, né? Mas eu quero provar água. Ai, gente, não, só eu nessa água pura gelada pra provar água. Mas que água pura, que coisa. A gente fica na cidade comprando água de mercado que tem goi de cloro. Essa tá uma delícia. Uma pentania, um frio. Sempre que fizer rolezinho pra fazer passeio, apertando de costas, lagos, luva, gorro, um casacão, porque venta muito. E o vento é muito, muito frio. Então, vem preparado pra esse tipo de passeio. Bota uma mochilinha aqui, assim. É, bota o gorrinho, bota um cachecol, porque nas peradinhas é muito frio. Então, vem preparado, cara. Não custa nada, né? Fica, tica, maurence. Ah, olha aqui. Esse aqui que é o gelinho, ó. Esse aqui é aquele gelinho do mal, que é o gelinho pra terra, que aí, ó, esse escorrega igual um negócio, tá? Esse aqui é fácil pra quebrar em um coax. Chegamos no final da Roda 3. E a Roda 3, ela começa lá em Buenos Aires. E o final dela é aqui em Ushuaia, aqui no Parque Nacional. Então, acaba aqui, porque aqui é meio que a beiradinha mesmo, o continente. A gente tá no extremo sul do planeta. Nossa, mais perto daqui agora é a Antártida. Não, mano, não. A gente tá muito longe, não. E ali você tem a plaquinha, que mostra que é o final da rota. A gente vai parar agora pra poder dar uma andada na neve, poder passar pelos lugares bonitos. E ainda continua, ainda tem mais uma hora de passeio ainda. E aí O que é isso? O que é isso? Olá! Hoje está tendo solzinho, olha só, está rolando um solzinho aqui, não está tão frio, por incrível que pareça estou sem gorro e com esse casaquinho que eu saí cedo. Eu estou até com calorzinho, até a gente está esperando neve, né? Cair mesmo. Não sei se vai dar tempo antes da gente ir embora, mas estava previsto. Mas aí hoje rolou esse sol aí, pá, estou meio tipo, cadê a neve? Então, a gente chegou do passeio, agora a gente está aqui na avenida principal, que é a San Martin, para poder procurar alguma coisa para comer, né? Vegetariana ou vegana, o que é um pouco mais complicado, mas sempre tem. Todo lugar tem uma opção vegetariana, pelo menos tem. E então, só que aqui acontece um negócio que depois, assim, em alguns lugares, meio-dia ou uma hora eles param e voltam ou três ou quatro horas, que eles tiram esse tempo para a siesta, sabe? Eles vão usar, tiram um cochilo, dão um rolezinho. Então, os comércios em geral, eles fecham nesse período de meio-dia ou uma hora, até três ou quatro, e aí voltam depois, as únicas coisas que ficam abertas nesses horários são lanchonetes, restaurantes, assim. Mas o comércio em geral, lojas, nada, agências e lojas vão estar todas fechadas, só mesmo para comer. Então, já fico esperto nesse horário.